Opa! É, pode entrar! Olá, bom dia! Tudo bem? Tudo bem, dona Marília. Marília, né? Isso. E aí, como é que está a senhora? Então, na correria de sempre, na batida, no dia a dia, muito trabalho, muita coisa para fazer, mas estamos indo. A senhora trabalha com o quê? Agora eu estou trabalhando como caixa de supermercado, mas também estou fazendo um curso online de educadora e antes da época que estourou a pandemia, eu até fazia uns estágios em escolas municipais, nessa área mesmo de educação. Só que depois disso eu parei de fazer os estágios, agora estou fazendo esse curso online. De vez em quando, quando eu consigo alguma coisa para revender, eu revendo. Eu trabalho com várias coisas ao mesmo tempo, sabe, doutora? Estou sempre assim. É uma rotina fichada, tá? É. Ainda mais agora que eu estou com um irmãozinho mais novo em casa, dando trabalho para todo mundo. Gosto muito dele, sabe? Mas está sendo mais uma tarefa. Eita. Entendi. Então, eu estou vendo aqui que a senhora teve uma consulta no mês passado. Foi isso? Foi. Foi, doutora. Eu vi no mês passado, inclusive para falar as mesmas coisas que eu estou ouvindo falar aqui agora, porque eu estava com umas dores de estômago muito fortes. Eu sentia tanta dor que às vezes eu precisava deitar para esperar passar. Era uma dor que me dava, assim, antes de comer, quando eu passava muito tempo sem comer. Ou então quando eu comia alguma coisa meio carregada de gordura. Enfim. Eu comecei a tomar o ameprazol, porque foi me passar na última vez que eu vim. Aí ajudou, sabe? Eu não estou sentindo mais aquelas dores depois de comer, não. Mas assim, em algum outro momento do dia eu sempre sinto de novo. É só eu ter um aperreio que volta. Ah, então eu vi que a sua consulta é mais por essa questão da dispepsia, né? Dispepsia? Não sei o que é isso não, mas eu acho que deve ser então esse negócio da minha barriga. É, essa situação aí. Mas vamos por partes, para que eu entenda um pouco melhor como é que você está. Me explica como é essa dor. É uma dor, assim, que eu sinto que está queimando o meu estômago por dentro. E eu não sei dizer exatamente o que está causando ela, não. Porque tem horas que eu, do nada, começo a sentir. Tem horas que eu, como eu falei, né? Eu como, aí eu sinto que o que eu comi me dói. Ou então, às vezes eu passo muito tempo sem comer e me dói também. Só que agora, com esse remédio que eu estou tomando, está ajudando, sabe? Sempre antes da refeição. Mas, se eu me aperreio com qualquer coisinha e eu começo a ficar agoniada, também sim, dou de novo. Sempre assim. E a senhora está se aperreando muito? Com tudo isso que eu tenho para fazer, o meu trabalho me exigindo. Porque agora minha casa está dependendo muito de mim, né? Minha mãe, a essa altura do campeonato, foi ter outro filho. Aí fico eu, ela que ainda não voltou a trabalhar depois da licença, fico eu procurando o que trabalhar, aonde conseguir dinheiro, sem poder chegar atrasada por uma coisa ou outra. Quando eu estou em casa eu não estou descansando, porque eu estou tendo que ajudar ela a cuidar do menino. Olha, é essa agonia, é essa complicação, é exigência de todos os lados. No trabalho, a tarde inteira, sem parar. Caixa de supermercado a gente pensa que não, mas é sempre em pé ali, mexendo no computador, passando, passando mercadoria de um lado para o outro. Você carregando peso, porque lá eu carrego muito peso, é o mais fácil é carregar peso. Carregando peso de menino em casa também, porque é botar no colo, é botar para dormir, é botar para comer, é dar atenção. Nem tempo mais para sair com meu namorado eu estou tendo, porque com todas essas tarefas, não estou nem mais saindo com ele. E na verdade eu não estou sendo boa companhia para ninguém, porque eu ando tão estressada que eu tenho consciência que não estou ajudando ninguém ao meu redor agora. Sabe, doutora? Está difícil assim. Então você está se sentindo sobrecarregada, né? Demais. Você está pesando sua vida. Demais, demais. Nossa, para a senhora ter ideia, meu dia já começa assim, 5 horas da manhã, né? Que eu coloco meu despertador para acordar nessa hora. O despertador toca na condicionada, eu já acordo com palpitação, o meu coração parece que vai sair pela boca. Tem dias que eu começo a sentir umas faltas de ar, assim, tem dias que eu choro, ah, Maria, choro que sol, aí depois já tenho que me recuperar de novo para dar o próximo passo, porque não tem tempo para isso, né? E eu nem tenho falado muito sobre isso com ninguém, porque a situação é complicada e minha mãe não tem como. Ela é a mais responsável pelo menino, né? Afinal de contas, ela é a mãe dele, de Léo, meu irmão. Mas, assim, também está me sobrecarregando, sabe? Eu sei que a tarefa é dela e ela que realmente pega isso para si, só que eu tento ficar ajudando o tempo todo e sem querer reclamar porque está todo mundo nessa correria também, o dinheiro está apertado. Então, assim, se eu começar a reclamar ou me entregar, a gente padece. E tem alguma coisa que você tem feito para desestressar? Está sempre nessa situação. Tem alguma coisa que ela vir? Ah, doutora, assim, tem. Eu já sei até que a senhora vai reclamar, porque quando eu falo isso para algum médico, para alguma coisa, na verdade, eu nunca falei, mas eu já imagino que se falar, vamos dizer. Eu, assim, todo final de expediente lá no mercado, eu pego, acendo meu cigarro, fico naquele mesmo tempo, antes de voltar para casa e ouvir mais choro de menino, aí esse tempo eu pego para mim sem ouvir ninguém falando e, por incrível que pareça, isso me desestressa, sabe? Me ajuda. Eu sei que todo mundo fala que não se deve fumar e tudo mais, mas me ajuda, isso me desestressa. Eu não estou aqui para julgar, dona Maria. Estou aqui para entender e orientar os melhores cuidados para a sua saúde, tá? E para isso eu preciso saber mais alguns detalhes. Quanto é que você fuma? Quantos cigarros? Eu começava, assim, fumando uns três cigarros só por dia, só que ultimamente uma carteira está durando um dia. Certo. Certo. Então tá aumentando? Tá. Aumentou. É, aumentou. Ok. A senhora acha que tem a ver com a sobrecarga desses últimos dias? Tem. Porque quando mais sobrecarregada eu me sinto, mais eu quero, assim, desestressar. E aí eu vou fumando um atrás do outro e nem percebo. Certo. A senhora costuma beber também? Não. Bebo, assim, socialmente, né? Final de semana, com as amigas. E é o que que a senhora bebe? Qual a quantidade? Eu bebo, eu gosto de gin, gin de amora. Então eu bebo, quando elas fazem, né? Essas minhas amigas se reuniam, elas fazem, eu bebo umas quatro, cinco taças, assim, quando a gente tá junto. Entendi. Então é final de semana. É. Basicamente. Certo. E sua alimentação, como é que tá? Ah, não tá boa também não, doutora. Eu não tô tendo tempo pra nada, ainda mais pra me preocupar com o que eu vou comer, né? É, sempre assim, o que tem perto e o que tem no meio do caminho. É, pipos, pipoca-bocos, é, salgadinho, coxinha, é, coca-cola. E aí eu vou comendo de pouquinho em pouquinho, assim, quando eu sinto fome. Nem almoçar eu tô almoçando. Eu tô, é, rapeando a fome com outras coisas. E não tô nem firmando horário, assim, pra realmente comer de tão corrido que tá o meu dia. Entendi. Então, tá. Vamos, então, por partes, tá? Entendendo um pouquinho mais sobre sua vida. Pra que a gente veja como melhorar, tá bom? Vamos pensar juntos tudo isso. É, pelo que eu tô vendo aqui, a senhora tá sobrecarregada. Tanto bem valendo como fez também. Tanto bem, mais isso milena? Tanto bem, mais Raquel. Obrigado.